Olá pessoal, como vocês estão? Todos bem? Então hoje eu queria trazer uma reflexão aqui, né, que veio agora há pouco para mim e eu acho que pode ser importante para várias pessoas, né? Hoje, aqui no Brasil é feriado, né, tira dentes, então nós estamos... Ou seja, o país, no país é feriado, né? Porém, para mim hoje não está sendo feriado, né, porque estou trabalhando normalmente aqui com os atendimentos, né, um detalhe me chamou a atenção, né, e essa reflexão que eu queria trazer para vocês, que hoje é como se fosse muito mais tranquilo para mim fazer os atendimentos, como se a energia, ela estivesse fluindo de uma forma muito mais natural, mais tranquila, sem ter a necessidade de buscar toda uma carga extra energética para conseguir fazer os mesmos movimentos que eu faço, fazendo aqui os atendimentos. E pensando sobre isso, a conclusão que eu cheguei é que tem a ver sim com o feriado, né? Pois bem, tem a ver com a conexão externa. E o que é essa conexão externa, né? É, vamos dizer, o barulho externo. Quando as pessoas estão, vamos dizer, num dia semanal, né, típico, todo mundo faz correrias, aquela coisa, correria do dia a dia, estão preocupados, estão estressados, estão, enfim, fazendo todas essas movimentações. E tudo isso influencia na grade, né, energética. Quando a gente pensa em grade, dá para pensar nessa grade local, né, de cada, vamos dizer assim, município, cada estado. Então, você vai vendo que isso vai influenciando em você. Mesmo que você, vamos dizer, não saia de casa, não vá se conectar, né, com essa grade. Aliás, conectar de forma de sair de casa, você sente, ela se conecta com você. Então, essa foi a explicação que eu entendi o porquê hoje está sendo um dia mais leve para fazer a mesma coisa que eu faço todos os dias. Porque as pessoas, elas estão mais por casa, estão menos preocupadas, menos estressadas, e isso não está sendo enviado para a grade coletiva, né. Então, vocês veem qual é a importância, né, da gente entender como que tudo influencia no nosso sistema no dia a dia, né. A gente fazer essas conexões com o externo, né. O externo, ele faz bastante barulho. E o que esse barulho faz? Quando a gente fala em barulho, a gente fala em conexões, né. Conexões com estresse, com raiva, com uma série de coisas, né. E isso influencia diretamente no nosso campo, no nosso ser. Então, eu resolvi vir gravar esse vídeo porque, para mim, isso chamou a atenção. E eu achei que mais pessoas também conseguiriam entender isso, ou que pudessem estar sentindo a mesma coisa, né. No sentido de que, hoje, um dia mais calmo, mais de paz, a gente consegue sentir isso também. Tá bem, então, pessoal? Era só isso, né, que eu queria trazer essa reflexão. Quem quiser, né, comenta aí também como está se sentindo, como tem passado, né, esses dias. Esse dia, né, de hoje que é feriado aqui no Brasil. E como que você está sentindo as energias, como que está sendo para você, tá bem? Gratidão, amo todos vocês e até a próxima.